Ao longo da Avenida Ricardo Paranhos, muita gente aproveita o fim de tarde e começo da noite para fazer caminhada, correr, pedalar. Alguns preferem os exercícios físicos funcionais. Apesar do período de restrições e as recomendações para evitar locais cheios, é comum ver pontos com aglomerações. Enquanto uns encaram as atividades físicas sem tirar a máscara, outros dispensam o uso do acessório. Levam penduradas nas mãos e o pior, conversando sem a proteção no rosto. Tem também quem deixa o nariz de fora para pegar um fôlego. E nesses descuidos aparentemente simples, mora o perigo. Nós ouvimos um infectologista, ele alerta que apesar da importância dos exercícios físicos para a saúde, enfrentamos um momento de alto risco de contágio e eles existem mesmo ao ar livre. A prática de atividade física em ambientes abertos, ela é até recomendada. Só que é muito importante que as pessoas, quando saírem, busquem locais onde você não tem aglomeração. Se você vai para um local onde você tem muitas pessoas fazendo a mesma atividade, o importante é que mantenha o distanciamento e mantenha o uso de máscara. Mas nesse momento de alta transmissão, vamos ter muita atenção. Ambientes onde você tem muitas pessoas, mesmo em ambientes abertos, existe a possibilidade de contaminação e a gente tem que tentar fazer diminuir essa transmissão. Apoio 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 Apoio